Salve, rapaziada! Frafra aqui pra mais um vídeo daquele jeitão insaneira, meu parceiro! E aí, como vocês estão? Tudo tranquilão? Mais um vídeozão de dica, rapaziada! Essa dica aqui é insana, tá ligado, né? Pulinho de emulador, sempre é bom você ver, sempre é bom estudar, porque, cara, ajuda muito na gunfight, tá ligado? Então, já chega esbagaçando o like. Cara, você tá vendo esse vídeo aqui agora, ó, tá vendo? Não custa nada deixar um like, é de graça, não vai doer seu dedo e vai me deixar muito alegre e vai ajudar muito o canalzinho aqui do Frafra, tá? Vamos pegar a arminha aqui. Rapaziada, hoje é uma dica insana, muita gente fala sobre pulo de emulador, todo mundo quer usar aquele pulo de emulador o quê? Aquela passada rápida, chegar, não sei o quê e tal. Só que esquecem de tirar a vantagem do pulo, tá ligado? Às vezes você quer se movimentar demais, só atrapalha. Por exemplo, tem o pegador de rato, aquele pegador de rato, ó, que sai pulando assim, ó, sai virando. Eita, peraí! Ah, não, o rato não é um pombo, o pombo tá voando. Peraí, deixa eu pegar ele aqui. Vai, gira pra lá. Mano, tem uma coisa pra te dizer, sim, tem que me dizer. Não precisa disso, cara. É bonito pra poder dar aquela clipada, aquela coisa, não sei o quê. Fica legal. Mas na hora da gunfight, gunfight que eu falei, né? Na hora da gunfight, mano, tu vai tomar um cacete, tá? Você pode girar, girar, girar uma hora e, pô, acertar a boa. Mas, mano, você erra mais do que acerta, tá? Então, eu não aconselho você a ficar pulando demais. Mas, ó, usa com cautela, usa com educação, que você vai se destacar, mano, tá ligado? Ó, vou botar uma headcan aqui pra você ver como que eu uso o pulo de emulador. Por exemplo, tem um cara... Deixa eu entrar aqui logo. Mano, peraí, deixa eu achar um carinha aqui. Peraí, 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 deixa eu pegar ele aqui, ó. Peraí, ó, vou pegar de 12, meu irmão. Deu um tapinha, já pulei aqui, ó. Deu um pulinho de novo. Pulei besta, né? Por quê? Eu uso a favor de mim. Eu não fico girando que nem um besta na tela. Porque se for pra um arranque, tu vai tomar cacete, girando assim. E se você for pra um campeonato, meu parceiro, aí que tu não vai trocar mesmo. Então, ó, eu uso, assim, ó. Eu uso o pulinho de emulador pra quê, ó? Puxou a arma, ó, deu aquele girinho, ó. Só pra fazer esse giro aqui, ó. Tá ligado? Que ele é o mais completo. O cara tá na trás de mim, ó. Já giro, ó, tá vendo? Já giro dando na tampa dele. Então, se você usar um pulinho de emulador pra ficar fazendo outras coisas, que vai se girando na tela igual um besta, tá ligado? Você só vai se prejudicar, mano. Então, cola na dica do pra pra aqui, ó. E com o mobpad, que eu uso mobpad, vocês viram aí. Mano, fica tudo mais fácil. Porque eu faço o quê? Nos botões, tá ligado? Eu apenas coloco o pular em um botão na esquerda e não preciso ter preocupação em ficar errando o húdigo, usando três dedos, quatro dedos. Até porque eu já uso uns cinquenta dedos, né, rapaziada? Pra nós aqui, né? Porque o mobpad, assim, cinco... Acho que eu uso quatro dedos, né? Na esquerda. É... Usa nele. Então, mano, é uma vantagenzinha muito boa. Agora sim. Ah, eu vou comprar um negócio desse que eu vou virar uma lenda. Não, tem como. Porque, mano, ele é... Você vai ter que aprender a jogar igual o mamário, tá ligado? Se você pegar o húdigo mobile e treinar, vai ficar assim também. Entendeu? Não tem, não tem. Só que, assim, é muito mais fácil, tá? É muito mais fácil aqui. Ajuda mais, tá? Você ter uma movimentação boa. E o pulinho de emulador, cara, fica como? Daquele jeito. Vou colocar rank, tá? Olha, gelo deitado. Porque tava falhando, pai. Vou colocar rankzinha aqui só pra vocês verem contar a sensação do pai. Deixa eu matar esse carinha aqui. Opa, tá vendo aí? A sensizinha tá daquele jeito, pai. Deixa eu dar um chadão. Tive que matar, rapaziada. Tive que estourar o peito dele. Porque, às vezes, não tem como segurar. Tem que estourar o pulmão. Esse cara vai vir de bocão. Cadê eles? Estão trocando aqui embaixo. Bota a cara aí, filho. Você tem medo de mim? Tá com medo? Vem pra cá, cara. Opa, vem pra cá você também. Toma aquele capa aí. Estava fugindo do cara. Tem um cara aqui também. Toma a capa. Meu pai, eu não tô normal. O pai tá muito capu. Opa, não tem como, velho. Maria, não dá. Cadê o cara? Aparece aí, filho. Aparece aí, filho. Deixa eu ver aqui. Tem outro cara aqui. Ó, mas tem um cara atrás dessa árvore aqui, né? Então ele quer tomar. Aparece aí. Aparece aí, bebê. Ô. É teu moço que dói. E, mano, o legal de tudo... Eu gosto da sense que dá o último capinha vermelho, tá ligado? Essa sense, pra mim, é a que eu gosto. Não é aquela que esbagaça só vermelho. Aí, no final de tudo, dá um capa amarelo. Aí, mano, aí é embaçado, cara. E, ó, esse aqui, cadê o cara? Aparece aí, cara. Tá vendo? O último tiro é sempre capa, mano. Tem exceção também, né, rapaziada? Tem hora que não dá, né? Tem hora que tem que ser esbagaçante, né? Ó, tem hora que não vai. Tem hora que é só pulmão. Mas, mata. Pulmão também mata. Seu pai tá com uma sensezinha boa, viu? Rapaziada, lembrando que eu voltei com as lives, tá? Você que tá me ouvindo aí agora e me assistindo. Voltei com as lives no meu canal secundário. O link tá na descrição. Brota lá, pô. Brota lá pra gente trocar ideia. Jogar junto. Vamos jogar com os inscritos. Ó, nessa aqui, ó. Vamos dar uma movimentação em um lado. Já dá um tirinho aqui. Já dá outro tirinho, já vaza. Ah, não vai dar certo? Tira logo com a M14. E pior... É... Que, às vezes, você se movimentar demais, você só se atrapalha. Pega a bizu que eu falei no começo. Mano, foca no pulinho de emulador. É bonito? É legal pra dar clipada? É. Mas só clipada. Tá ligado? Até se você for jogar uma rank, se você ficar pulando igual um besta, o cara vai chegar e vai meter bala na tua cara. Não é vantagem, rapaziada. É isso. A vantagem é o quê? Você conseguir dar aquele giro que eu falei. Tá ligado? Aquele giro gostoso. Porque ali sim. Ali sim é vantagem, mano. Porque, por exemplo, o cara tá aqui, ó. Então, eu vou girar, ó. Nas minhas costas já tomou. Tá ligado? Isso sim é legal. Tá ligado? E por eu pular na esquerda, isso é muito prático pra mim. Entendeu? Agora, o negócio de ficar pulando, rodando, igual uma ciranda, cirandinha, aí não dá certo, não, rapaziada. Aí não flui, não, pai. Não flui, não. Vou colocar uma trocaçãozinha aqui agora. Nice. Ó, o cara vai vir aqui, ó. Não dá, ó. Tem que adiantar. Por quê? Muito capa. Não dá. SVD, o menino tá abão jogando. SVD, uma ascência absurda. Muito dano. Amarelo. Não. Vermelho. Pô. Não dá, filho. Aí meu filho caiu. Você caiu? Foi molinhado. Aí não caiu, não. Capa amarela, já bota o gelzinho, ainda dá aquela rilada. Analisa a situação. Não precisa ruxar, afobado. Tem um amigo meu ali, que se chama Ray Anderson. Ele gosta, olha lá, olha lá. Ele é afobado, ó. Ele não consegue respirar. Ó, eu já, eu, ó. Vou ficar de boinha aqui, ó. Peguei um covezinho. Os caras estão ali, é dois. Eles estão querendo esbagaçar com nós, né? A gente sabe que a gente tá meio miadinho, né? Então, ó, o Ray, ó. Já vou atacar granada. Acho que ele vai atacar granada nele mesmo, quer ver? Do jeito que ele é pro play. Ninguém viu nada, Ray. Deixa o cara aqui, ó. Cadê o cara? Deixa eu olhar aqui, deixa eu vir. Opa, agacha. Pode agachar, rapaz. Agacha. Abaixa e sai cá, pô. Às vezes sai amarelo, mas, ó. Agacha. Vem, vem, filho. Vem, meu. Olha, bota a cara. Bota, bota. Ai, ai. Não dá. Esse menino tá muito censurado. Que delícia. Que delícia, papai. Só vê o menininho morrer de granada. Depois fica falando do Laeto. Viu? Aí tem nada a ver com as coisas. O Laeto coloca a mina no chão. Então, rapaziada, vocês não tem que conhecer o Laeto, mano. O Laeto, quando a gente tá jogando, eu falo, Laeto, coloca gel, coloca gel. Como ele começou a jogar mobile também recentemente, tem um mês, dois meses, que ele começou a jogar no ASP também, no MobPad. Mano, quando ele vai tacar gel, rapaziada, ele taca mina, taca fogueira. Eu até postei um vídeo aí, não sei se foi uns dois atrás aí, uns dois vídeos anteriores aí, que ele faz isso no final. Na hora que ele vai me salvar, ele tá com a mina no chão, rapaziada. Pensa numa resenha, velho. Não dá. Ele é comédia demais, mano. Ele sempre faz isso na hang, cara. Sempre faz, sempre. E eu vou trazer mais vídeos de campeonato, tá, rapaziada? Não esqueci disso. Eu sei que vocês gostam muito de assistir. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu fico muito feliz em trazer vídeo de dica, porque, cara, eu gosto. Então, fiquem com Deus. Tamo junto, rapaziada. Deixa o like, hein? Deixa o like. Tamo junto, é nóis.